Oi gente, como é que vocês estão meus amores? Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. Gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do meu dia a dia. Porque gente, eu não tô dando conta dessa casa. A casa é muito grande, três quartos, duas salas. Então gente, eu não tô dando conta, tá virando uma bagunça, tá virando parecendo que teve um terremoto dentro dessa casa. Então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Vou ver, gente, se dá pra me lavar algumas roupas. Tem muita roupa pra lavar. O quintal tá uma bagunça. E eu tô sem sabão em pó. Aí eu vou mandar meu filho comprar o sabão em pó rapidinho ali no mercadinho. Se você já gostou desse tipo de vídeo, já dá muito like aí pra mim, tá bom? Compartilhem, ativem as notificações pra não perderem nenhum vídeo que eu fizer por aqui. E comente também, gente, no vídeo que isso é muito importante pro canal, tá bom? Então bora lá. Então, Abinho, eu anotei algumas coisas aqui pra você comprar. Você vai lá naquele supermercado que a gente sempre vai, cara de pau. Ele vai no canal e minha mãe só pra fortalecer mesmo aí, viu? É nóis. Ele comprou aqui, gente, que eu mandei o sabão em pó. Porque eu não sei sabão em pó pra fazer nada. Meu sabão em pó já terminou todo. Aí aproveitei e mandei comprar o detergente que eu tô cheio de prato pra me lavar. E trouxe também, gente, um refrigerante pra gente almoçar. Embora, gente, eu nem fiz almoço. A gente vai almoçar um restinho que sobrou de ontem, porque eu não tive tempo de fazer almoço hoje. Aí, ele comprou o refrigerante, o sabão em pó, ala. Esse aqui, o de coco, que eu gosto muito. Ele é bem cheirosinho, gente, esse sabão. E o detergente e pê. Ah, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês também as duas esteques também que eu comprei. Que veio junto, só que eu tinha colocado no congelador. Aí, como eu não fiz almoço, gente, eu vou fazer esse cheque aqui rapidinho pros meninos. Aqui no quintal, gente, tá uma bagunça, ó. Tem muita roupa ali pra lavar. Eu não sei se eu vou lavar tudo, gente. Mas pelo menos a metade eu vou ter que lavar dessas roupas. Aí, essas bicicletas eu vou ter que tirar daqui. Que é a bicicleta do meu marido e do meu filho. Tá uma bagunça só, gente. Vou dar uma limpada aqui no quintal. Os pratos também, ó. Os pratos também. Tem muito prato sujo, ó. Tem lixo ali pra mim guardar. Aqui, gente, na bancadinha aqui. Até que tá organizadinha. Assim, não tá sujo, né? Tá meio desorganizada. É só dar uma organizadinha, uma limpadinha. Não tá tão sujo assim. Mas aqui, ó. Na pia. Aqui no fogão também tem que dar uma boa arrumada. As panelas estão todas sujas também. A sala, gente, não vou nem comentar a sala. Porque todo dia tá assim, né, seu Rael? É. Todo dia você bagunça a sala, né, Rael? É. Tá vendo? Todo dia ele bagunça a sala, gente. Todo dia tem que arrumar a sala. Não adianta. Aí eu vou ter que dar uma arrumadinha aqui na sala também. Na área, gente, ó. Aqui na área tá tudo sujo também, ó. Gente, eu não tô dando conta. É muita coisa, gente. Muita coisa pra eu fazer no dia só. E ter que olhar Israel ao mesmo tempo. Então é muito... Ih, trabalhoso. Aí aqui, gente, ó. Tá cheio de lixo. Porque o vento sempre vem pra aqui, ó. Cheio de lixo, tá vendo, ó. Muito sujo também. Eu vou ficar sozinha com Israel porque os meninos vão jogar bola na igreja. Eles vão todo sábado. Você vai tirar foto? Não. Acho que por quê? Foto de quê? Pelo amor de Deus. Vire, bota vídeo pra botar no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que, gente, eu tô com muito pouco pregador. Israel continua gritando lá na sala. Meus pregadores, gente, sumiram tudo. Eu não sei onde foi parar os meus pregadores. Aí eu vou estender essas roupinhas. Não sei quantas de roupa eu vou lavar, gente. Enquanto Israel for deixando eu fazer as coisas, eu vou fazendo. Esse espelho aqui... Esse espelho, gente, já mandei meu marido tirar daqui. Porque ele quebrou meu espelho, porque ele quebrou meu espelho, aí pegou esse pedaço e colocou aqui, porque no momento a gente tá sem dinheiro pra comprar outro espelho. Aí ele colocou aqui, mas eu já falei pra ele pra tirar, porque é perigoso. Porque é onde tem criança, ficar com esse espelho. Ainda mais espelho quebrado, né? As pessoas falam que não é bom ficar com o espelho quebrado dentro de casa. E aí, gente, eu vou terminar de estender essas roupas. E aí, gente, eu vou terminar de estender essas roupas. Já estendi todas as roupas, gente. Eu estendi todas. Todas que eu digo, as que eu lavei, né? Aí, aqui o chão já lavei, como eu mostrei pra vocês. Só que, gente, ali, ó, cheio de roupa, sem contar com as roupas sujas que tem jogada no banheiro, que tem jogada nos quartos, sem contar essas roupas. Aí, eu não sei se eu tiro um dia, gente. O que é que vocês acham? Eu tiro um dia pra lavar todas as roupas ou vou lavando todos os dias e eu lavo um pouquinho? Porque, assim, gente, eu não tenho tanque de roupa, eu não tenho aquelas lavadeiras de roupa, né? Eu lavo na lavanderia, eu lavo as roupas na mão. Então, tende a demorar mais um pouquinho pra lavar as roupas. Mas aí, eu vou fazendo outras coisas e vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí, eu vou fazer outras roupas. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. Já deu uma organizadinha aqui na sala. Israel tá ali, ó, sentado, né? Já colocou ali uns brinquedos ali em cima. Você não tá aí, não, é? Tá onde? Aí, gente, ó, passei pano, varri. Aí, aquele sapo eu tirei dali, deixei aqui no cantinho e ficou assim. É o que, é? Bem assim, bem assim. Baby, you give me ice and pie. You're giving me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me ice and pie. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. Can't drink myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just drink your body and mine. Baby, you give me ice and pie. Vocês viram, meus amores, eu dei uma organizadinha aí. Não deu pra mim, hein? É, dá uma arrumadinha no... Tá bom, meu coleguinho. Eu vou comer ração, coleguinha. Que ração o quê? Rapaz, negócio é cachorro pra comer ração, coleguinha. Hein, coleguinha? Tá igual, falando igual a Simone e Simaré. É, coleguinha. Au, 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 au. Deixa. Eu vim pra cá, porque ele não vai deixar eu conversar. Aí eu dei uma organizadinha na sala. Como vocês viram, eu lavei algumas roupinhas. Dei uma ajeitadinha no muro. Aí era pra me levar a área, gente. A área, né, da frente da casa. Só que não deu tempo. Os quartos, gente, tá tudo pra arrumar. Aí eu tô querendo fazer faxina nos quartos. Mas não vai ser pra esse vídeo aqui. Vai ser pra outro vídeo. Bem, a cozinha. Que já tá um pouquinho, assim... Não tá muito bagunçada, não, tá, gente? Mas tá precisando de me dar uma organizadinha na cozinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que estão os quartos. A roupinha, gente, ó. Ó, a roupa tá aqui, ó. Ó, ó, coleguinha. Ó. Bagunçada, né? Tá aqui, ó. Ó, ó, coleguinha. Aí, ó. As roupas bagunçadas, né, amor? É. Pronto. Ele agora vai querer ser youtuber também, gente. Tá aprendendo comigo. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que estão os quartos. É que eu vou ter que fazer a faxina, mas não é pra esse vídeo que eu mostro. Eu falei pra vocês, né, que tinha roupa ali, ó. Roupa ali que eu já juntei pra lavar. Tá vendo? Aí, eu dobrei esses lençóis aqui. Aí, tá tudo assim, gente, bagunçado. Tá precisando da faxina mesmo aqui no quarto. O quarto do meu filho também, ó. Tá tudo bagunçado, gente. Aí, eu vou ter que fazer uma faxina nos quartos, gente. Ele ainda não tem guarda-roupa. Ele colocou as roupas no meu guarda-roupa lá. E aqui é essa baguncinha. Aqui é o quarto do meu outro filho, ó. Eu tenho um ventilador aqui no chão. Aí, ó. Muito bagunçado também, gente, ó. Tá vendo? Ó como é que tá o... O que é o PC do meu filho, o computador pra isso. Muito bagunçado. E como vocês viram aí, gente, tá bem bagunçado os quartos, né? Mas aí, eu tô todo dia, eu faço umas coisas. Depois, outro dia, eu faço outras coisas. Porque senão, gente, como eu falei pra você, eu não tô dando conta de tudo, né? Assim, rápido. Então, se você já gostou desse vídeo, ó. Já dá muito like aí pra mim. Compartilhem. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu fizer. Tá bom? Por aqui. E também, gente, comente nos vídeos. Porque isso ajuda muito o canal, tá bom, gente? Comentem. E também, meus amores, eu te peço que vocês me ajudem assistindo os meus vídeos, gente. Porque eu preciso muito, 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 muito dessa renda aqui do YouTube, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.